Peraí, peraí. Depois de um pé e ferro já me sacaneou me chamando de sexo, porra. Eu já fico agradecido assim. Eu falo assim de brincadeira porque eu tiro tudo na pilha. Porra, esse momento é muito especial. A gente acabou de ser esse meu convite pra tocar no Lollapalooza lá em Chicago, na banda pra frente. E... Peraí, só o cara tocar no nome de uma banda que você faz parte e... e ele que é o cara... Se esse cara, Kate Richa e Osborne subirem, fudeu, acabou tudo também. Então, porra, só um cara descelebrar o nome da nossa banda e... e falar e chamar a gente pra tocar no festival. A gente é do Bracinho, galera. Essa aqui é a parada. Peraí! 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 Amém. 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 Amém.